Bom dia os amigos aí, curto e parar motor Bom galera, aqui Fazer o teste aqui do velame da Robking Nesse carrinho aqui Ver como é que ficou a trimagem Tô aqui sozinho galera, não encontrei nenhum amigo pra vir, mas eu disponível Aí, vou decolar ele aqui e daqui a pouco eu retorno Bom, retornando aqui Aí, ficou bom Ficou bom mesmo aí Ficou bem trimado Ó Planando, sossegado Velame da Robking, né Ó Bem calmo o voo dele galera Bem calmo mesmo Ó Tranquilo mesmo o voo dele Tô aqui com Tô aqui com uns 45% de motor Agora vem uma nuvezinha de chuva aqui Aí foi Foi lá Vai chover não Ó Pegando aí uma Brisazinha aí O vento Por conta da nuvem, né Ó Olha só galera Que voo calmo Ó Calmo mesmo galera Esse velama aí Já o outro que eu tenho da Sun, né Ele é mais Ele é mais Ligeiro, né Até por conta dele ser menor, né Vou fazer um voozinho baixinho aqui pra Os amigos Bastante comanda Olha só Vou praticamente sozinho galera Olha Olha aí Tá vendo? Olha Olha, não vai dar pra filmar muito tempo Porque Sei lá tá Eu não botei pra carregar Aí não vai dar pra Filmar muito tempo, entendeu Mas vamos ver aí Até onde vai, né Ó Ó Tá Contra Mínio E A Contra Porque Jesus Coisa E E Linda está pegando um vento de leve é isso aí subindo enquanto o vento está indo aí ficou bem bem reguladinho galera aquela regulagem lá galera vou dar uma dica a vocês aí logo tem uma regulagem desse velame da Rob King no site original que o cara lá fala uma língua meio estranha que aquela regulagem ali galera é para bonequinho eu crimei uma vez ele ali naquela regulagem e não deu certo não não voou não não voou não aí essa trimagem aí já é apropriada para carrinho entendeu está aí estou aqui galera com 50% de motor vendo aí eu vou ficando por aqui porque para pilotar e filmar ao mesmo tempo fica ruim senão eu ia fazer um pousozinho a rodagem está boa fazer um pouso mas só com a mão só fica difícil está aí galera bem alto já bem alto mesmo ele está diminui mais um pouco fica só ele planando olha aí galera vendo aí voouzinho bacana aqui de manhãzinha os amigos aí que curtem para motor né essa eletrônica que está é a mesma daquele modelo com bonequinho aí eu comprei outro kit para botar nele aí eu tirei o de lá e botei nesse carrinho aqui eu quis fazer um carrinho um pouco mais pesado né para poder voar com esse velame como esse velame é maior e e também às vezes eu venho voar aqui o vento está forte aí eu digo vou fazer um carrinho um pouco mais pesado mas rapaz saí fazendo o carrinho e o carrinho ficou praticamente quase o mesmo peso ficou mais pesado pouca coisa é isso aí bacana aí pegando aí um ventozinho aí de vez em quando mas o objetivo foi esse foi vir testar o velame né já vi aí que ele está bem bem trimadinho pegando o voo sossegado e outra dica galera depois eu vou dizer no outro vídeo que eu vou botar o velame da Sam depois fazer um voozinho com ele entendeu esse vídeo aqui vai ser com esse velame e o outro vídeo eu vou fazer com o velame da Sam que eu trouxe de 1,70m aí no outro vídeo eu vou dar uma dica valeu galera eu vou ficando por aqui e eu estou ficando cansado aqui valeu se você gostou deixa um joinha aí tchau tchau